Muito bem, obrigada, viu? Agora, vem comigo, porque nesta terça-feira estou recebendo aqui o advogado especialista em Direito Previdenciário, Dr. Júlio César Orias Teodoro, né, que está aqui conosco hoje. Obrigada, viu, Dr. Júlio? E hoje nós vamos trazer aquele tema que eu adorei quando você mandou, viu? Qual que é a diferença entre aposentadoria por invalidez e aposentadoria para pessoa com deficiência? Veja bem, Mônica, é muito interessante, porque as pessoas que nos acompanham aí, gente, a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, costuma achar que a pessoa com deficiência é uma pessoa aposentada por invalidez, é uma pessoa incapaz. Bom, a diferença é grande, é enorme essa diferença. Por isso que é sempre bom, né, Mônica? Eu sempre digo que é muito bom estar aqui no programa do Manhã Total, acompanhado pela Mônica. São perguntas muito inteligentes e isso me custou o quê? Um agradecimento, um agradecimento no caso, é da Dona Maria do Carmo. A Dona Maria do Carmo, ela me deu um abraço, a Dona Maria do Carmo, que é lá do Luizote Freitas, em agradecimento a uma resposta que você fez de uma pergunta aqui, que deu direito à aposentadoria dela. Ela falou, Júlio, eu aposentei simplesmente com a pergunta que a Mônica falou lá e você respondeu. Ela até pediu um abraço seu aí. Ô, Dona Maria do Carmo, um beijo para a senhora, um abraço, viu? Obrigada por sempre estar conosco. Então, ou seja, é muito importante essas perguntas. Por isso que você deve ficar antenado, é o seguinte, olha só, deficiência, o conceito de deficiência é o quê? É um impedimento de longo prazo. A pessoa tem uma deficiência, tanto física, mental, intelectual, sensorial, e isso é para sempre, é indefinitivo. Então, ou seja, isso é o conceito de pessoa com deficiência. Faz com que você não consiga ter, não consiga disputar as mesmas condições que o outro cidadão, ok? A aposentadoria dessa pessoa com deficiência tem alguns detalhes. Por exemplo, no caso da aposentadoria por idade, essa pessoa aposenta, sim, o homem, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher, 55, 15 anos de contribuição, ok? Já a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, Mônica, vai funcionar assim. O homem sempre vai ficar 5 anos acima e a mulher 5 anos abaixo, ok? Então, vamos lá. Se a deficiência for tida como grave, você aposenta o quê? Com 25 anos de contribuição, não tem limite de idade, é só contribuição, e a mulher com 20. Já no que diz respeito à deficiência moderada, nós vamos ter 29 anos o homem e 24 a mulher. Para a deficiência leve, nós vamos ter, então, 33 anos o homem e 28 anos a mulher. Beleza. Agora, vamos para o conceito, então, de aposentadoria por incapacidade. Bom, é aquele benefício dado à pessoa segurada do INSS, que paga tanto como contribuinte individual, autônomo, ou quem trabalha de carteira assinada, e está impossibilitado de forma permanente de trabalhar, certo? Mas você aí, que tem uma deficiência, você pode também aposentar por incapacidade? Pode. Desde que você é uma pessoa com deficiência, eu sou deficiente físico, eu trabalho, mas eu não estou em condições mais de trabalhar, mas eu pago o INSS, então eu posso me aposentar por incapacidade, por invalidez, ok? Então, ou seja, a gente percebe agora, agora a gente chega no finalzinho da resposta aqui, que é o seguinte, você que tem deficiência, o que que diferencia? Que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela aposenta por tempo e idade, pode continuar trabalhando. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela aposenta por tempo e idade, Mônica, e pode continuar trabalhando. Já o aposentado, a aposentadoria por invalidez, a pessoa que aposenta por invalidez, tanto o deficiente como a outra, o cidadão comum aí, ele vai aposentar por invalidez e não pode mais trabalhar. Essa é a principal diferença. Eu adorei essa explicação, adorei essa explicação do doutor Júlio César Orias Teodoro com a gente aqui, ele que é advogado, especialista em direito previdenciário, tem ajudado tantas pessoas, né? E você também pode procurar para responder aí a sua dúvida, tá bom? Aguardo o nosso próximo encontro, viu, Júlio? Sem dúvida, nós estaremos aqui, se Deus quiser. Um beijo a todos lá, tá? Obrigado. Obrigada e boa semana, viu?